Os bandidos não estão dando trégua para moradores e comerciantes do residencial Prado em Senador Canedo. Somente um supermercado do bairro já foi assaltado 13 vezes. A população cobra mais policiamento na região. Três ladrões entraram juntos, todos de capacete. Armado, um suspeito pegou o dinheiro do caixa. Os outros levaram celulares e dinheiro das vítimas. Uma ação rápida, coordenada, que durou menos de dois minutos e deixou todo mundo atordoado. Vanderlino e a esposa colecionam histórias de crimes. O supermercado deles foi roubado 13 vezes nos últimos quatro anos. Cinco vezes de março deste ano para cá. Quase sempre, além de levar dinheiro e mercadoria, os ladrões ainda fazem um arrastão e pegam os pertences dos clientes. Certa vez, eles também entraram na casa do casal. Eu, minha esposa, minha filha de refém, os clientes. Levaram até os clientes também, que estavam aqui, levaram lá para dentro. Ameaçando de matar. Urbano presenciou um dos roubos. Ele falou, deite, vamos rapaz, vamos. A mulher é um homem, não tem como eu deixar. Como é que eu vou deixar? Se eu deixar, não tem como eu dar para entrar, né? Aí eu mandei abaixar só a cabeça. Abaixar a cabeça e levar meu celular. Além das câmeras, o estabelecimento tem grades. O comerciante, que trabalhava até as 10, está fechando mais cedo. Mas nada adianta. O prejuízo chega a 8 mil reais, sem contar quatro celulares. Eles já pediram apoio policial para o momento de recolher o dinheiro e fechar as portas. Mas a resposta da PM decepcionou. Eu só tenho uma viatura. No momento, só estou tendo uma viatura aqui e está em ocorrência. Não posso mandar, porque depois, só posso mandar depois que chegar de ocorrência. E vai demorar. Então é melhor se eu fechar, se eu começo mais cedo. Bom, a assessoria de comunicação da Polícia Militar recebeu a reclamação e informa que diversas ações de policiamento já estão sendo desenvolvidas lá na cidade de Senador Canedo. A PM coloca à disposição dos moradores o telefone da viatura, que é o 9631 4358.